Não tem mais que se preocupar com ele e seus homens. Vou fazer com que sejam levados à justiça. Eu sou apenas um observador inocente. Todos nós queremos agradecer. Pelo que fizeram por nós. Pois foi o que fizeram por si mesmos que importa. Assim que vocês se uniram, reunindo forças, conseguiram fazer o trabalho. Pena que eu não estivesse aqui. Com a minha mágica, eu poderia ter feito esse pirata miserável desaparecer. Tá na hora, fora, fora. Agora esse pirata vai embora. Não, corpo, não. Epa, desculpe, mentor. Corpo, se eu fosse você, eu acho que eu faria a mim mesma desaparecer. Eu acho que você tem graça, hein? Até logo, pessoal. A história de hoje foi sobre cooperação. Trabalhar junto para fazer um serviço. Você já tentou levantar alguma coisa pesada? Com a ajuda de um ou dois amigos, o trabalho se torna mais fácil. Se nos oferecermos para ajudar alguém no trabalho, essa pessoa pode ficar disposta a nos ajudar quando tivermos um serviço difícil a fazer. É assim que as pessoas cooperam, ajudando umas às outras a fazer as coisas. Um serviço chato e monótono pode ser divertido com a ajuda de um amigo. Experimente só. Até a próxima, amiguinho. E colabore.